Música Então eles querem, por exemplo, investir em projetos sociais para as comunidades do entorno do estádio Newton Santos, que é localizado na zona norte da cidade do Rio São do complexo Lins, no Meyer Eles também querem estender esse entorno imediato, agregando o complexo do Alemão Então todas as comunidades pegando o lado do Alemão e possivelmente o lado do complexo da Penha A iniciativa é pioneira porque o social é muito importante para o Botafogo Nós temos hoje as crianças e que nós entendemos que a criança, que é o futuro do amanhã É que a gente tem essas crianças, que nós temos que fazer alguma coisa Principalmente as crianças mais carentes de trazer e conhecer um clube de futebol Que esteja voltado para o lado social Eles querem transformar o estádio Newton Santos em um parque Então eles querem montar um museu Eles querem que os jovens dessas comunidades utilizem as dependências do estádio Para praticar esporte, para ter cursos de capacitação, cursos profissionalizantes Então tem todo um foco no trabalho dentro do estádio Ou seja, de aproveitar a infraestrutura que ele oferece em prol das comunidades do entorno E da cidade do Rio de Janeiro como um todo A partir dessa iniciativa nós queremos na CBF pegar a experiência do Botafogo E tentar reproduzi-la para todos os clubes profissionais e amadores do Brasil O futebol sem dúvida é uma importante ferramenta para trabalhar com crianças, com jovens Então para o ONU Habitat é uma oportunidade interessante de veicular os acordos globais De transmitir para a sociedade, para esse grande público que assiste aos jogos de futebol As mensagens que o sistema ONU, em especial que o ONU Habitat, busca passar